A gente começa a edição de hoje falando do coronavírus. Ao vivo, a repórter Anne Bekhauser traz as informações atualizadas. A gente quer saber se Santa Catarina já tem algum caso suspeito. Anne, uma boa noite pra você. Olá, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Olha, aqui em Santa Catarina, dois casos suspeitos da doença de turistas vindos da Tailândia já haviam sido descartados. E hoje, durante a tarde, uma coletiva feita pelo Ministério da Saúde em Brasília, o Ministério da Saúde afirmou que existiam mais dois casos em investigação suspeitos. Isso no município de São José. Um casal que teria feito uma conexão no aeroporto chinês e, ao desembarcar aqui em Florianópolis, teria apresentado, então, sintomas de gripe. Mas, logo depois dessa informação do Ministério da Saúde, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica confirmou que esses dois casos novos suspeitos também já foram descartados, portanto, não há nenhum caso confirmado, inclusive no Brasil, e nenhum caso, claro, aqui em Santa Catarina, a Diretoria de Vigilância Epidemiológica confirma e tranquiliza a população sobre isso. Daqui a pouco, a gente vai trazer mais detalhes, mais informações sobre o coronavírus que têm causado muito transtorno no mundo inteiro, inclusive, que já causou infecção em 6 mil pessoas. Volto contigo. Obrigada, Anny, pelas informações ao vivo. A Anny volta daqui a pouco. A gente segue, né, Paulo Alceu, uma boa noite para você. Boa noite, Udiane. Boa noite a você que nos acompanha no N de Notícias. A gente segue, então, falando sobre o coronavírus, um assunto sério que a gente vem acompanhando, mas já começaram a surgir as notícias falsas, as chamadas fake news, Paulo. Que absurdo, né, Udiane? Que absurdo. Uma situação delicada e tem gente, eu não sei o que tem aqui dentro, eu até sei o que tem aqui dentro. Olha, sem entrar em alarde, mas reconhecendo a gravidade do problema, o coronavírus, que ainda não tem vacina para combatê-lo, já produziu mais mortes do que a síndrome respiratória aguda grave, que também atingiu a China em 2002, a China e Hong Kong. É preocupante e, como alertou a Organização Mundial da Saúde, é uma ameaça de alto risco global. É claro que vai atingir o Brasil, é natural que vai atingir. Ainda não chegou, mas vai chegar, já está tudo preparado para combater. Por isso, todo cuidado e atenção, sem pânico, pois há como contornar, pois começa com uma gripe, evoluindo para febre e pneumonia, na dúvida nada mais adequado do que a orientação médica. Mas o que mais revolta diante deste quadro, que é um quadro que realmente assusta, é a insensibilidade, para não classificar com outro termo, né, de pessoas que utilizam a rede social para difundir informações mentirosas. Como disse a Eudiane, as famosas fake news. Não dá para acreditar que existe gente diante de fatos que estão mobilizando, fatos que estão mobilizando o mundo inteiro, produzindo notícias falsas, levando temor e medo, ou induzindo a erros com indicação de medicamentos inadequados, ou tratamentos irresponsáveis. São, sim, criminosos, que se escondem atrás de uma personalidade covarde e asquerosa. Não disseminem essas informações, cortem, não ajudem esses idiotas.